A gente conheceu, eu não sabia Que você estava tão presente em mim Agora quero te abraçar com os dentes Te contar histórias diferentes Tudo em você existe É pra ser assim Vem assim A emoção A união Sair pelo mundo e fazer O que nunca ninguém foi capaz E é pra ti que dá Não vai ter razão Nunca mais A paz não Da vida tem Ok, eu nem me lembro E agora nada vai nos separar Quero que você me conte tudo Todos os detalhes do seu mundo A nossa amizade eu sinto que não vai mudar Só aumentar a emoção A união A união Se sair pelo mundo e fazer O que nunca ninguém foi capaz É pra te avisar Não vai ter razão Com você estando sempre ao meu lado O que nunca ninguém foi capaz 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 Todas as amizade eu sinto muito ao meu lado É pra te avisar Amém.